Antes de qualquer coisa, gostaria de agradecer profundamente todas as mensagens relacionadas ao último vídeo que fizemos sobre as curiosidades da aventura. É gratificante saber que participamos de forma tão incisiva da história do mercado nacional. Mas vamos ao que interessa. A partir de agora, dou aberta a Super Mega Promo de 35 anos da aventura. Lembro, a regra é clara. São só 10 barcos para toda a promoção, num prazo de 7 dias. Ou seja, corre agora, entre em contato e garanta já o seu barco. Recebemos 739 mensagens de clientes interessados diretamente nesse barco. Não vai ter barco para todo mundo. Gente, estou aqui para informar. Eu vou pulverizar todos esses barcos no meu estoque. Posso garantir para vocês. Ventura 95 Comfort. O barco mais vendido da América Latina. Com motor Yamaha 115,4 tempos. Eu disse 115,4 tempos. São apenas 5 unidades disponíveis. De R$ 93.990 por R$ 79.990. Gente, são R$ 14.000 de desconto. Repito, R$ 14.000 de desconto. R$ 79.990. Ventura 230 G2 Comfort. O barco mais tradicional do Brasil. Com motor Yamaha 204 tempos. 5 unidades disponíveis. De R$ 145.900 por R$ 129.900. Pessoal, são R$ 16.000 de desconto. Corre, corre agora. Aproveite. É só 7 dias que temos. Gente, corre. Corre agora. Preço assim vocês nunca viram e nunca verão mais na vida de vocês. Entre agora em contato com a nossa central de atendimento como você tem aqui abaixo. E garanta já. Ou também pode acessar o nosso site e efetuar a sua compra. Aguardo vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.